A feirinha da Vila Bela acontece há mais de 20 anos aqui na praça. Toda quinta-feira, à tarde, até umas 9 horas da noite. Montada e iluminada assim, nem sempre dá pra reparar que por trás há muito trabalho. Isso é pesado pro trabalhador. Os ferantes aqui da praça, eles não estão satisfeitos com detalhe. Os carros que antes podiam ser colocados aqui, olha, no meio do gramado, não podem mais. Eles ficam estacionados lá do outro lado. A gente vê que tem algumas combis, algumas carretinhas. Eles querem melhorias pra que toda essa ordem aqui agora possa contribuir pra que eles tenham melhores condições de trabalho. Vamos lá. Olha, nós estamos chegando aqui na banca do seu Carlos Roberto, que é feirante aqui há 23 anos. E ele tem toda essa extensão de banca aqui. Ele disse que carrega toda quinta-feira mil quilos de caixa, estrutura metálica, tem que desmontar. E carrega por ali, olha. Tem que atravessar a praça toda com o carro do outro lado. Mas antes, ele parava o carro aqui pertinho. Vamos conversar com o senhor pra saber o que que tá difícil, como é que era antes e como é que ficou agora. Eu nem gostava do carro aqui, encostado na praça aqui, ó. Tá seco aí mesmo, não tem grama nem nada. Aí nós colocava aqui, encostadinho, carregava. E tirava os carros todos de cima aí. Aí agora eles querem que nós carrega lá do outro lado lá, mais de 50 metros aí, não existe. Alguns feirantes mandaram esses vídeos mostrando o desgaste que é armar e desmontar toda a estrutura. A Renata, que tem barraca ali há 15 anos, disse que antes não era problema. Mas agora, com novas regras, está mais complicado organizar a feira e colocar o carro ali próximo. Vocês gostariam de parar aqui, olha, nesse pedaço de terra aqui do lado da banda? Tem menos pra descarregar, tira o carro, vem, carrega e vai embora. A gente não quer deixar o carro aqui. Na rua, os policiais militares cumprem a lei, ajudam a população a atravessar a faixa, orientam os motoristas a reduzir a velocidade e zelam pela segurança de todos no local durante o dia. Nós entendemos que os espaços públicos, eles devem ser usados pela população com dignidade e segurança. Com a pista sendo mão e contramão, não há espaço para mais carros estacionarem. E em cima da calçada, da pracinha, é considerada uma infração de trânsito. Essa cliente, que frequenta há muitos anos a feira, acha que o espaço é público e algo pode ser pensado para ajudar todo mundo. Criar algum meio de cortar aqui no meio da praça, pelo menos para eles entrarem, descarregar e ter um acesso para a gente parar também. No início do mês, o comandante do 7º Batalhão da PM se reuniu com autoridades, síndicos, empresários e moradores da região da praça do setor Vila Bela. Justamente para traçar estratégias de ordem pública e buscar soluções para a população. Agora falta ver o que pode ser feito para ajudar os feirantes dentro das regras. O Neto é montador da feira há 20 anos. Usa um protetor de coluna devido à atividade pesada. Disse que faz mais de 200 carregamentos em um único dia. Ele sugere mudanças para a prefeitura fazer uma obra de pavimentação e um recuo para os veículos. Vamos recuar 5 metros, porque aí tem como nós descarregar. Porque se nós não tivermos como descarregar, vai ser essa dificuldade aqui. Olha aqui o que eles fizeram conosco. Não tem como nem estacionar do outro lado. Traversando mercadoria aqui é muito complicado para nós. Nós só queremos trabalhar. Então, pelo amor de Deus, antes de vitalizar a praça, faz um recuo para nós. Porque aí todo mundo ganha.